Há pouco mais de dois anos a gente inaugurou esse espaço, Big Green Boulevard, para proporcionar uma experiência diferente para o nosso cliente. E essa pintura também está dentro dessa perspectiva, de um ambiente agradável, ao ar livre, mas com uma obra de arte gigantesca, que a pessoa realmente se sinta muito bem nesse espaço. É uma arte mural de muita qualidade, de uma qualidade internacional, porque o Tiago tem uma trajetória mundial dentro da arte mural, mas ao mesmo tempo acessível para que todos possam apreciar. Tchau! 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 Tchau!